Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jonathan, mano. Vocês podem ver que eu tô indo pela chuva aqui, ó, no mercado. Ih, mano, eu não tô pensando em trabalhar hoje. Tô aqui com o Fidelinho, salve, né? Faz, 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 faz. E família, tô indo ali no mercado, mano, comprar sabe o quê? Hambúrguer pra nós comer, embaixo do mar, velho. E galera, tá chovendo aqui, na hora que chegar no mercado eu volto pra vocês, fechou? Família, compramos a coca e os negócios aqui, ó. E já era, deixa... Nossa! Olha a chuvinha, mano, e agora? Nossa, agora é feio, ó. Ô, compramos a coca e os negócios e... Molhou. Mas vamos ir? Vamos pro Gassama, vem aqui. Cadê minha lambida? E família, vou esperar... Não vou esperar não, vamos ir. Mas vou ter que desligar a câmera aqui pra vocês. E na hora que nós estivermos montando os negócios pra nós comer, bater o rango, que nós não comer hoje... É nada, é bom. Família, tô indo na chuva aqui. Decidi, porque a chuva baixou um pouco e deixarei. Nossa, mano, carníssima, velho. Vai comer também o rango? É bom. Mano, não te espalhar ela. Perrot. E agora? Oh! C'est o melhor dele. É, né? Tá devendo 20 pontos porcados. É, credo. Quase copos, 20 pontos. Nossa! Mentira, mentira, porcados. Tá devendo. Mentira, tá ligado? Tô ficando devendo. Mentira, tá ligado? Verdade, quase copos. Meio, cachorro lá. Olha, família, tamo indo na chuva aí, ó. Cacolada aí, ó. Ah, merece, né, mano? Não quero trabalhar hoje. Dia de chuva, tem que comer. Tem que tomar sopa. Comer sopinha. Comer churrasco. Nossa, mano, o tamanho do cachorro ali, ó. Meu Deus. E, família? O que? Vamos chegar lá, então. Vamos fazer aquele hangue pra vocês. E espero que vocês curtam. Inscreve no canal e deixe o like pra fortalecer. Pra fazer mais esse tipo de culinária. É, Roguim. É, Roguim. É, Roguim. É, Roguim. O tamanho do cachorro? É! Grave aí, Pogassombrana. Já tá fazendo aqui. Mim, mim, mim. Pogassombrana, tem que sentar. Tá esperando? Não. Tem mais que tá o balão, vou assinar. Ai, 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 filho. Tem que pegar o alvo grande. Não, 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 não. Vai estragar o alvo. Dei, peraí, você tá mais. Pegue outro. Pogambo, esse grande. Olha aí. Vou lá pegar mais um. Pega um pra mim. Pega um pra mim. Olha aí. Galera, tô mais ardendo aqui, mano. Olha aí. Tem que pegar fogo, tem que cuidar aqui, ó. Vai pro lado, vai pro lado. Pega um pra mim. Uhum. Peraí. Pega um. Ô, mas tá pulando? Pega um. Tá pulando, boy? Caca, seguro? Não. Pega um pra mim, tá? Tem um garfo, uma colher. Uhum. Tem uma colher. Tem um garfo. Pega um pra mim. Pega um pra mim. Pega um pra mim. Olha lá. Nossa senhora. Ah, não corro mais. Tá sujo, pô. Tá sujo? Não, né? Não sei. Desliga, ratinho. Tá não. Cês verão. Tá limpinho. Ó, o Pega um pra mim. Tá furando ele. Cê que liu. Olha ali, pessoal. Olha ali. Nossa. Com licença, deixa eu entrar na área. Segura aqui. Ah, aumenta o fogo, Pega um pra mim. Tá pegando certinho aqui, Pocah. Deixa eu entrar na área. É aquele pão, Pocah. Tá muito bom. É, gente. Nossa, melhor. Tá. Fazendo aos poucos, né? Hã? Fazendo aos poucos. Não, tem que pegar um... Ó, já vou botar mais um aqui, né? É meio... É igual... É, e o Pega um... Ô, Pocah. Ô, Pocah. Não, 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 não. Tem que botar no prato. Tem que botar no prato. Calma aí. Não vou tirar ele ainda. Não vou. Então deixa eu apertar. Ó, tu quer exigir, mano? Orra. Ô, Pocah. Meu Deus. Ó, ratinho. Tomou pau da manhã. Tomou pau, tomou pau. É, que daí é pra pegar... É, como se fosse... Ó, vou tirar isso aqui já, né? Ai, primeiro é meu, hein? Não, não. Não vai comer ainda. Não, não, deixa eu botar no pão. Tá comendo junto ainda. Depois, depois, né? Ó, vou, que eu... Agora... Ó, deixa aqui em cima. Aí vai poeira. O que eu faço aqui, poeira, é insano. É só pegar uma colher e como se fosse um ovo, mano. Pegar ali o óleo e jogando pra cima pra não ficar grudado igual você fez. Mas o melo ficou grudado? Não. Já. Ui. Deixa aqui, ó. Aqui mesmo. Joga, então. Não precisa, mano, não precisa, não precisa. Tá, igual. Ó, tem pressionado na colher aqui, mano. Ó, vou jogar em cima aqui, ó, tá grudando aqui. Tá ali, ó, tá grudando. Ó, joga o óleo, joga o óleo. Ó, joga o óleo. Aí, família. É, tá se quebrando, ó. Ó, vou ter que quebrar isso aqui, mano. Ó, fazer carne moída. Coisa aí. Vamos. Fechei aí com carne moída. Fechou então, família. Na hora que tiver tudo pronto aqui, nós volta com eles, né? Pode ser. Galera, tão quase terminando aqui, olha lá. Nossa, mano. Insano, né, papá? Olha aqui. Vai. Ó, vocês tão achando o negócio pop? Vou dar uma picadinha ali, ó. Vou dar uma picadinha ali pra vocês aí. A rádio fibra tá pequenininha. Aí, ó. Vamos comer? Muito bom. Bom? Família, na hora que a gente vai comer aqui, nós já deixa arder, né? Segura aqui, segura aqui. Olha aqui, premeta. Ô, Piazão, vocês vêm aqui e não comer? Vamos? Peraí. Vem. Aqui, ó. Olha aqui. Calma, Pogavão, calma, calma. Vem. Todo mundo tá aqui. Ó, parte aqui, vai dividir. Parte aqui. Segura aí. Ah, tá remando. Ah, não, né? Porra! Por quê? Calvaram tudo. Hum, abre a boca. Tem mais um ali, ó. Abre a boca. Ó, estoura. Abre a boca. Estoura. Estoura ou não? Não. Não. Cope, vai, dale. Já um pra casa, já um pra casa. Meu Deus, mano. Sim, foi. Para, mano, para, vai estragar coca. Ok. Ó, alguém coloca coca pra mim? Ah, Bialdo, porque eu fui nada de carne. Peraí, ó. Um grandão vai ser teolinho. Não dá pra ele decidir, hein? Dá um grandãozão pra ele, ó. Não dá, todos que tem que perder. Não, né? A boca. Ó, ó, Pum. Peguei, puxi. Vai, pode vir. Aí, ó. Ó, tô comendo coca pra todo mundo. É, né? Mente pro Ratinho. Não, pode. Peguei, ó. Se ele quiser, ele ia comer. Vamos ver. Arranca. Não tem noção, mano. O rango tá muito bom, velho. Eu nunca fiz um rango assim. Dá um pouco pra mim. Segura aqui. Vou dividir o sardinho sem brigar. Peraí. Graveu aqui. Coloca o pato lá pra mim. Coloca aqui. Olha que não deu nem pro cheiro. Já acabou. Aqui, ó. Só sobrou esse pedaço. Pra que esse aqui? Meu. Eu já pergunto pra lá. Você já tem o que, ó? Você também já tem? Ó, tá muito bom, velho. Ó, tá muito bom, velho. Ó, tá muito bom, velho. Hum. Muito bom, né? Ó, sabe que é muito bom lá, velho. Posca, mano? É muito bom. Se isso é lá, ó, aqui. Ó, pelo, ó. Dele, né? Hum. É muito bom. Hum, ó. É muito bom. É uma receita, né? Eu só peguei esses pedaços. Hum, hum. Esse aqui tá melhor que o meu eau. Ó, meu eau, mil eau. O meu eau tava hoje. Hum. Aquela língua de têta é boa. Ó, o peixe aqui, o peixe aqui, o peixe aqui, o peixe. Nem comi, mas eu tô falando que o peixe ficou bom. O peixe ficou bom. Ó, mas eu tô com mais top. Eu vou pra você comer de novo, que eu vou falar mais do peixe. Próximo vai ser o peixe, pode ser? Vocês concordam? Não. Ô, mãe. O próximo tem que ser uma pizza, eu acho. Não, né? Amiga, pizza. Fritar uma pizza, foi que nem vocês, ninguém. Igual na feira. Família, se inscreve no canal, deixa o like aí, ó. Pra dar uma força pra nós, né? Já. Que não vai fazer mais um vídeo assim. E deixarei, se inscreve no canal, deixa o like. É nóis, valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Query